A Bateria não tem carga. E agora, Juju, o que é que tu tens que fazer? Ir à procura de energia. Queremos um bocadinho de combustível. Um bocadinho de combustível muito poderoso. Não, não. Muito poderoso, mas muito poluente. Não queremos. A Bateria só começa a ficar carregada com energias limpas e renováveis, meu comandante. A energia eólica. A energia do vento. Sim, comandante. Eu posso ajudar, meu comandante. Juju, estás à vontade. A energia eólica é que carregamos um nível da nossa Bateria. Obrigado, energia eólica. Quem é este? É o Lorde dos Oceanos, meu comandante. A energia das maré. A menina aí, se faz favor, pode vir. O que é o Lorde das Marés? Ó, Juju. Sim? A nossa Bateria já está a ficar mais cheia. O Sol? Boa! É uma energia, meu comandante, não é? É a energia solar, meu comandante. O que é isso? É um painel. A toalha da bênção. Boa, comandante. O que é isso? O que é isso? Reciclagem. Papelão. Juju, papel ou papelão vai-te dar ao mesmo. É lá que pões. Olha para isto. E agora? E agora? A sobe. A tirar o pó. Mais. Está quase. Carregou. Sim, Juju, conseguimos. Foi suficiente. Muito obrigado. Agradeço ao painel. Um aplauso para a irmãs e a senhora. Comandante. Ei, cuidado, Juju. Quem é esta? É a energia geotérmica, meu comandante. É melhor irmos embora. Vais treinar muito para ele. É a energia da técnica. Para a irmãs e a senhora. Abertura Abertura